Eu preciso primeiro dizer a você do grande desafio que é viver com Deus Porque segundo a Bíblia, as dificuldades, elas podem ser muito maiores do que algumas pessoas esperam Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vê as coisas de uma forma diferente de nós Quando o profeta Samuel vai ungir o novo rei na casa de Jessé Samuel chega na casa de Jessé e se depara com Eliab, seu filho primogênito Então Samuel acredita, está em Eliab, o novo rei para Israel E Deus diz para Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura Porque eu tenho rejeitado, porque eu não vejo como o homem vê O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração Aí a Bíblia também diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos E aí nós vamos ter um problema sério Porque nós escolhemos nossos relacionamentos por afinidades E aí a Bíblia diz, eu não penso como você pensa, eu não ando como você anda E eu não vejo como você vê e nós vamos ter que andar juntos E como é que esse negócio vai funcionar? Alguém vai ter que mudar para isso dar certo E esse alguém quem é? Deus Certo? Deus tem que mudar para se encaixar no meu perfil Senão ele não vai andar comigo Que é um privilégio andar comigo Certo? Então se nós tivermos a sensibilidade e entendemos o que Deus quer fazer através de nós Eu acho que essa é a grande essência da caminhada cristã Adquirir no Espírito Santo e na palavra de Deus A sensibilidade para que se cumpra em nós o que Deus deseja fazer Segundo o que Ele planejou Ok? Porque às vezes nós vamos nos relacionar com Deus E queremos que Ele faça o que nós desejamos E a Bíblia é bem clara Os planos de Deus não podem ser frustrados Então se os planos de Deus não podem ser frustrados Se prepare para ver os seus Porque entre os seus e o dele não vai ser frustrado E você pode ter o seu frustrado O que você precisa saber é que Ele sabe, conhece todas as coisas E que é o melhor para nós Então quanto mais rápido nós descobrimos o que Deus quer fazer Fica mais fácil E ao longo de todo o tempo Ele nos dá as diretrizes Certo? Deixa eu ser um pouco mais completo nessa mensagem de agora Quando nós vamos olhar para Gênesis 1 e 2 Deus vai estabelecer o modelo da vida do homem Que modelo é esse, pastor? A fé E disse Deus, haja luz Deus começa então a chamar a existência As coisas que não existem Como se elas já existissem Isso é fé Ok? Então o estilo de vida que nós precisamos trilhar É o estilo da fé De ver aquilo De acreditar naquilo que não está ainda diante dos nossos olhos Mas já está no nosso campo de visão Como você viu O pastor Abe falando, certo? De uma centena de igrejas espalhadas por São Paulo Isso não é feito por vista Porque as igrejas ainda não estão estabelecidas Mas isso é feito por visão Visão é aquilo que não está diante dos seus olhos Mas já está como seu alvo no campo da fé Quando nós olhamos um pouquinho mais à frente Ainda no Gênesis Deus vai dar uma outra diretriz Qual é? É que a vida do homem vai ser estabelecida em fé Mas ele tem um inimigo Aparece lá o tal do Lapeta Certo? Eu falo com ele porque É mais seguro mandar ele para lá Do que chamar ele para cá Certo? Se eu falo com C Eu falo para o Peta vir Se eu falo com L Eu falo para o Peta ir E entre o Peta vir para cá E ir para lá Eu prefiro que ele fique o mais longe possível Está certo? Mas ali nós vamos ter o opositor O inimigo Está certo? E logo na frente nós vamos ter as armas Que ele vai usar para nos desviar Do caminho da fé O desejo pelo ambiente proibido Essa é uma estratégia do mal Certo? Lembra do tal do Sansão? O tal do cabeludão Que estava careca de saber Que não devia se meter com aquelas coisas Certo? E acabou se enfiando onde não devia Porque o diabo montou uma estratégia Botando coisas doces em lugares proibidos Porque ele é um estrategista Para colocar coisas doces Em lugares proibidos Está certo? Então o desejo pelo proibido Ele vai falar de inveja E vai dar toda uma diretriz Por isso a Bíblia diz Que o justo viverá Pela fé Então não é uma fé pontual É uma fé constante Pautado nisso Eu tenho que te mostrar hoje Que Deus Ele quer mudar a vida de outras pessoas E já faz isso desde o Velho Testamento Quem acha que essa proposta da salvação Para todo mundo E olha para o Velho Testamento E ainda vê ela parece um pouco travada Mas eu queria lembrar você Que uma ex-prostituta Chamada Raab Resolveu mudar de vida E sair de cima do muro Tomar uma posição Assumir uma postura E entrou Na genealogia do Filho de Deus Olha só Pensa bem Alguém falasse O senhor tem Na sua árvore genealógica Uma ex-prostituta E Jesus ia falar assim Parente minha mesmo Longe Mas parente Um passado esquisito Mas com futuro brilhante Ele pega uma moabita Chamada Rodinha Uma mulher extraordinária Certo Ele vai salvar Um sírio chamado Namã E tantos outros Então Pastor o que Deus quer? Deus está querendo salvar as pessoas Ele não manda ninguém para o inferno Quem mandou a gente para o inferno Foi o Adão Deus está trabalhando para tirar Ah pastor não acredita em inferno Morreu e acabou É um direito que você tem Só que pode chegar lá Encontrar com ele E falar Ih caramba Você existe E o diabo vai falar Prazer Ah mas eu não acreditava em você E o diabo vai dizer Para entrar aqui não precisa de fé Fé é uma exigência da concorrência Aqui você entra sem fé mesmo Você entra nessa cadeira pegando fogo Que já vou te atender Ok? Então se você quer ir garantido Levai com Jesus Que o passaporte vai carimbado Tá certo? E você vai passar por lá Vai passar né? Até quem não for Para o céu Vamos dizer assim Vai ter que ver Jesus Todo joelho dobrará Toda língua confessará Então a turma vai passar por lá Aí eu imagino Jesus Olhando para alguns né? Aí a pessoa entra Aí Jesus está lá É igual a hora da conexão aqui né? Jesus ó Você está rindo mas é sério E muito mais do que salvar você É isso que eu quero mostrar Jesus quer usar você Para salvar outras pessoas Amém? O evangelho que para em você Ele é pobre Essa é a grande verdade E o que Jesus quer fazer? Pegar essa rede de relacionamento sua E usar você Para salvar essa turma É assim que funciona Ok? Ah pastor Eu não me acho capaz Isso não é problema para ele Ah pastor Eu sou tímido Isso não é problema para ele Que você precisa entender Que esse negócio não tem a ver só com você Tem a ver com a sua família Tem a ver com seus amigos Tem a ver com seus funcionários Tem a ver com a sua rede de relacionamento Com aquelas pessoas que você Influencia E é isso que eu quero mostrar A você Esse poder que Deus Te deu Te conferiu Para exercer um nível de influência Sobre o seu network Aí sua rede De relacionamento Então eu preciso que você abra a sua Bíblia No Evangelho de Marcos No capítulo 4 No verso de número 35 Marcos 4, 35 Que nos diz Assim Já achou? Diga amém Amém Vocês estão rindo de quê? É só para achar Diga amém quem já achou Quem não achou É só ficar quietinho Já ajuda pra caramba Verso 35 E naquele dia Sendo já tarde Disse-lhes Passemos para outra margem Ou para outra banda E os discípulos Deixando a multidão Levaram consigo Assim como estava no barco Mas havia também com ele Outros barquinhos Levantou-se um grande temporal de vento De maneira que as ondas subiam Sob o barco E ele já quase se enchia E ele estava deitado Na poupa do barco Sob uma almofada Despertaram dizendo Mestre, mestre Não se te dá que pereçamos E ele despertando Disse ao vento Cala-te Disse o mar aquieta O vento se aquietou E houve grande bonança E disse Por que os seus tão tímidos Ainda não tendes fé E sentiram um grande temor E diziam uns aos outros Mas que é este Que até o vento E o mar lhe obedece Versículo 1 do capítulo 5 E chegaram na outra banda Na província dos gadarenos Do gezereno Não sei como é que está a sua tradução Feche seus olhos E não feche sua bíblia Senhor nosso Deus e Pai Continua falando conosco E usa-me, ó Deus Como um canal de bênção Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Vamos dar uma olhadinha aqui E é muito importante Nós entendermos Que se vamos lidar com Deus Temos que entender É que ele que dita As regras do jogo Ele pode ir a lugares Abordar pessoas Tomar decisões Que contrariaria A nossa mente E as nossas escolhas Ele entra em situações Que ninguém entraria Você olha para João Capítulo 8 Por exemplo Jesus entra em cena Num ambiente Totalmente inóspito Onde ninguém entraria Jesus entra para defender Uma mulher adúltera Lembra aquela mulher adúltera De João 8 Adúltera Apoiada pela lei de Moisés Que deveria ser apedrejada Quem contrariasse A lei do Moisés Seria acusado de blasfêmio E levaria uma pedrada também E Jesus Entra em defesa De uma dona De cá convenhamos Nem merecia Porque ela sabia Que se adulterasse Morria a pedrada Por que que adulterou? Porque as vezes A gente sabe Que tem coisa Que vai levar a nossa vida Para o buraco Mas as vezes O satanás é tão astuto Que nós fazemos Aquilo que não deveria fazer Agora a dona está lá Seminua Indo para ser apedrejada Fora da cidade Porque não podia Tacar pedra Dentro dos muros No caminho Alguém tem uma ideia Genial De levar ela Para bater um papo Lá com Jesus Porque estava afim De tacar a pedra Em Jesus também A cabeça deles É vamos levar ela lá E vamos dizer Jesus pode apedrejar ela? A lei do Moisés Diz que pode Se o senhor Disser que não pode A gente taca a pedra Em você também Dois coelhos Com uma cajadada só Ninguém ia se meter Com a lei do Moisés E com a dona Com a vida tão torta O que eles não sabiam Mas quem era Jesus? O chefe dos crentes Jesus está bem lá Ensinando a turminha Fazendo um discipulado Quando de repente Jogaram a dona Seminua Falaram aí Jesus A dona foi pega em flagante A lei nos mandou Que taca a pedra nela Mas o senhor O que o senhor fala? Jesus não falou nada E aí o pessoal falou Fala Jesus Fala Jesus Fala Jesus Aí ele levantou E falou assim Aí gente Fala uma coisa pra tu Estão afim de tacar a pedra nela? Então aquele que não tem pecado Dá a primeira pedrada Porque a lei do Moisés Que eles estão embasados Diz que só podia tacar pedra O povo só podia tacar Depois que as testemunhas Oculares apedrejassem Então eles que viram Tinha que dar a pedrada Eles tacavam a primeira Não podia ser uma testemunha só E aí o povo depois Vinha e matava Só que Jesus disse Atire a primeira Ele não está falando com todo mundo Está falando com quem viu E aí ele disse Atire a primeira Quem não tem pecado Baixou e voltou a escrever Aí o furdunço Aconteceu Porque todo mundo se conhecia Ficou um olhando pro outro Esqueceram da mulher adulta E ficaram olhando Pra testemunha ocular Não vai tacar não, irmão? Taca pedra Eu vou tacar depois de tu Porque eu não vi Mas tu viu Ele falou Eu vi Mas escutou o que ele falou Não pode ter pecado Nem sei o que eu vi Com essa pedra aqui Nem sei De repente Taca, não taca Quem é que taca? Será que taca, não taca? Taca, não taca? Alguém deve ter perguntado Quem teve a ideia De trazer essa mulher aqui? Vamos dar uma pedrada nele Porque eu ia tacar a pedra Na dona E agora A pedra virou inútil Todo mundo jogou a pedra fora Todo mundo Olha só Jesus entra pra defender Uma mulher Que ninguém defenderia Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ele é capaz De defender você De você mesmo Você está entendendo? Que o seu erro Não é uma fatalidade Ele tem poder Pra recuperar você Pra recuperar a sua história Pra recuperar a sua reputação Pra te colocar novamente No jogo da vida Pra que você suba no palco E vá protagonizar Suas próprias histórias Não vá ganhar o Oscar Principal Mas dá um De coadjuvante Já está bom demais Todo mundo jogou a pedrinha fora Todo mundo Ficou só Jesus E a mulher Até os discípulos Jesus levantou Só estava ele e a mulher Ele falou Ué dona Onde estão os seus acusadores Ninguém te condenou Ela falou Ninguém Jesus Porque todo mundo Tem pecado Jesus Todo mundo tem Jesus deve ter falado o que? Todo mundo não Todo mundo não Que tem alguém aqui Que tem moral Pra apedrejar você Moral pra te apedrejar Eu tenho Eu só quero te dar Mais uma Chance É isso aí Glória a Deus Então Deus Está querendo usar você Pra mudar a história Das pessoas Que estão ao seu redor O texto que lemos Diz Que já era tarde Quando Jesus diz Que quer ir pro lado leste Do mar da Galileia As dez cidades pagãs Estão lá O discípulo Não costumava Frequentar aquele lugar Porque era crente E crente tem uma dificuldade Pra lidar com o pecador Se não seguir o modelo Se não tiver na caixinha Certo? Esse dia Minha esposa Falou assim Cláudio A igreja A igreja está Meio bagunçada Falei Está bagunçada Por que querido? Você viu Um menino Com o cabelo azul Vermelho Eu falei Ué filho Seu cabelo É louro? Ela falou Claro que não Falei Então Você não pintou De louro Amarelo? Então de amarelo Pode pintar Aí ela ficou quieta Jogou a pedra fora Se não cumprir o protocolo Os crentes costumam Se atrapalhar Os discípulos Não estão entendendo O que Jesus quer fazer No meio de pecador O que ele quer fazer Do outro lado Já era tarde Já estava escurecendo O discípulo Já estava cansado Marcos utiliza Um advérbio de tempo E sendo já tarde Jesus falou Eu quero ir Do outro lado Fazer o que? Quero ir Mas o que que é? Tem um Um pequeno grupo? Tem nada Eu estou afim De dar um pulinho Lá do outro lado Vamos embora Botou a turma Dentro do barco E foi Ele e os discípulos Que não estavam entendendo nada Porque as vezes é assim Você tem que entender Que com Jesus Ou se obedece Ou se se lasca Você quer ver? Tem dois soldados Dois soldados Que em pé De repente Um comandante Diz assim No chão Aquele que obedece Se joga no chão Tem aquele outro Que diz No chão por quê? Está acontecendo Já morreu O tiro Já bateu nele Já pegou Já pegou Já pegou Com Deus Você obedece Primeiro E pergunta Depois É assim que funciona Botou todo mundo E falou assim Vamos para o outro lado Passemos Para outra margem Ele foi dormir Por quê? Porque ele já falou O papel dele Ele já fez Gente Passemos Vou deitar aqui Vocês passam E passemos Porque eu estou junto Já falei Passemos Vocês trabalham E levam o barco E vamos para o outro lado E quem é que vem Tempestade Deixa eu falar uma coisa Para tu que é crente Pensa num troço Com fartura Na vida do crente Tempestade Pensa Pensa Mal sai uma Já entra a outra E ela já vem assim Em sequência Astor Que luta Sabe Vocês diam Uma irmã Dessas irmãs Muito pentecostal Assim mesmo Olhou para mim Com aqueles óleos De raio X Me falei Nossa O que vem aí Aí lá vem ela Na minha direção Me olhou Com aquele olhar Que ele queria Me botar medo Falou Posto Cláudio O diabo Está furioso Com o senhor Eu falei Irmã Bota medo De mim não Está furioso Com a senhora Também Não vem de palhaçada Não Na verdade Então deixa eu falar Todo mundo Enfrenta dificuldade Sim ou não Sim ou não Então querido Tenha medo da tempestade Não deixa ela vir Cristo disse assim Eu venci E vocês vão vencer também Então não tenha medo Do que vai encontrar No percurso Você tem que ter força Para lutar Para com essas palhaçadas De Acabou Ah pastor Me desiludico Meu namorado Não quero mais saber de homem Homem é tudo igual A senhora nem conhece Os homens todos do mundo Já está falando que é tudo igual Então a senhora está muito rodada Entendeu Mas não O que é que é Um trauma Faz com que pessoas Interrompam Sua caminhada Querida A vida é dura Para quem é mole Certo Os discípulos estão lá Enfrentando o problema O que é que nós vamos fazer Do outro lado E Jesus está lá Dormindo Quando de repente Alguém vai lá nele E diz Jesus Acorda aí Falei lá Para o vento Cala a boca agora Vento Cala a boca aí Ó mar Eu não quero nem marola É piscina Agora Aí ficaram olhando Um para cada outro Falou Quem é esse Que até o vento E o mar Lhe obedece Os discípulos estão querendo saber O que é que eles vão fazer Do outro lado E o que que Jesus quer Alcançar Uma influência Jesus quer alguém Para fazer propaganda dele Porque propaganda É a alma Do Negócio Gente Você lembra Quando O reino de Ezequias Está cercado Pelo rei Sennacherib Filho de Tiglade E agora não tem rota de fuga Aquela situação toda E aí O Ezequias chama o profeta Isaías E diz Isaías Vamos falar com Deus aqui Meu filho Que a chapa está quente O negócio está doido Está igual o Rio de Janeiro O negócio está difícil Vamos 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 orar E aí eles falam com Deus Senhor Olha aí o Sennacherib Ameaçando o Senhor Ameaçando eu Deus envia um anjo Quantos anjos? Quantos anjos? Um só Deus falou Um anjo Dá um pulinho lá E resolve a parada Mata só o valente Não mata covarde não Aí o anjo fazia assim Quem enfrentava morria Quem corria salvava Por que? Que o anjo não matou covarde? Porque se mata todo mundo Quem é que conta para os outros? Os anjos Os covardes saiam correndo Nas nações vizinhas Chegava lá assim Olha Aí isso aqui Não tem dinheiro Não tem exército Mas tem um anjo lá Meu filho Exterminador do futuro Um anjo Rapaz O anjo mata tudo Irmão Mata tudo Alguém deve ter falado Um anjo só Ele disse Irmão se tem dois Eu não saio vivo Eu na verdade E aí todas as nações Vinham a Ezequias E diziam assim Ezequia Falei para o Senaquerib Não mexer contigo Falei Ezequia não é a casa Ezequia é um homem direito Certo? Olha só Deixa eu falar uma coisa Para você As adversidades Elas vão vir? Sim ou não? Sim ou não? Mas nós vamos vencê-la Amém Se prepare Não reclama Não reclama não Os problemas Vão vir sim E é em meio aos problemas Que nós vamos ver A manifestação Da glória Do Senhor O discípulo Estava amedrontado Ali Quando de repente Jesus repreendeu tudo E eles chegaram do outro Aí acabou Desceu do barco Eu imagino a felicidade Nossa Graças a Deus Quase que fundou Em Mateus Você sabe nadar Mateus Você é cobrador de imposto Nem sei Quando eles estão ali Olha lá para frente Vem correndo Na direção deles Um cara todo machucado Pelado E gritando Mal acabou a tempestade Já vem um cara Peladão Eu imagino o discípulo falando É difícil andar com Jesus É uma aventura Atrás da outra É Nem do susto Nos refizendo E lá vem o cara gritando Quem é o camarada? Um dos caras mais conhecidos Um influencer Entendeu? Assim Quase um Um Felipe louco Vai não botar outro No sobrenome Um influencer Um cara Todo mundo sabia Quem era o maluco Por quê? Porque ele era famosé Por quê? Porque andava pelado Atacava os outros Era esquisito Você está entendendo? Ele era quase Um youtuber Da época Um cara que todo mundo Conhecia E que tinha uma vida Terrível Que ninguém podia Consertar O que Jesus pensou Se eu mudo a vida Desse cara Eu mudo a vida Do local Onde esse cara Está inserido Você está entendendo? Deus te chamou Para mudar a sua vida Para quê? Para mudar a sua casa Para mudar seus amigos Para mudar seus negócios Para mudar as pessoas Que estão ao seu Redor O mundo cujo qual Você está inserido Não será mais o mesmo Depois que Jesus Estiver em você É assim que funciona Você entende isso? Ah, minha casa Querido Sua casa não muda Porque você vai para casa sozinho Chega em casa Você com Jesus Hoje eu vou para cá Com Jesus Acabou o culto Jesus veio comigo Chega em casa Vai no canto Falei, Senhor Chegamos aqui Ambiente inóspito Os inimigos estão espalhados Um está deitado Ali no sofá Os outros estão dentro do quarto Tem uma sogra Morando lá nos fundos Então está tudo dominado E você vai lá dentro Da sua casa, querido E diz que agora Aquele ambiente Pertence ao Senhor dos Exércitos Que ali é morada dos anjos Vai no travesseiro Daqueles filhos seus Você tem vontade De entregar eles Para o Estado Islâmico Os meninos rebete Bota um onção Lá naquele travesseiro E profetiza Que aquele menino Pertence ao Senhor Que a vida dele vai mudar Vai no travesseiro Daquele marido Da senhora Você não sabe Onde estava com a cabeça Quando disse sim E vai lá e diz Senhor é ruim Mas é meu Muda Chega na sua empresa Querido, o ambiente Tem que mudar Quando nós chegamos Jesus está olhando E dizendo o que é Eu vou mudar a vida De um camarada Que camarada é esse? Um indivíduo Que ninguém queria Mas o que ele é? Ele é um influenciado E quem é esse cara hoje? É você Não estou te chamando De endemoniado não Ainda que ser endemoniado Não é nem tão ruim Por quê? Porque quando o cara Tem demônio Nós expulsos do demônio O cara conserta O ruim é quando O cara é ruim E não tem demônio Pensa, Fábio Como é que nós expulsos? Sai você É de você mesmo Pensa O que eu fui lendo? O que ele está desse jeito? É demônio Então nós botamos Sai demônio Aí sai E o cara conserta Mas quando não tem demônio É o cara mesmo Que é o Você está rindo Mas é sério O camarada está lá Todo mundo sabe Quem ele é E ele vem na direção De Jesus O discípulo E pensando O que nós viemos Fazer aqui? Nossa Aí o cara chegou E falou Que tenho eu contigo Filho do Altíssimo Para você vir me perturbar Jesus falou Como é que é seu nome, querido? Ele falou Meu nome é Legião Porque nós somos um montão Jesus falou Não quero saber a quantidade Sai desse menino agora Sai agora dele Aí o demônio falou A gente pode entrar Nesses porquinhos Que está assim Tinha dois mil porquinhos Dando um rolezinho Aí Jesus falou Nos porquinhos pode É só sair dele Aí os demônios saíram E entraram nos porquinhos E jogaram os porquinhos Do precipício Os porquinhos morreram tudo Aí quem chegou na cena? Quem cuidava dos porquinhos? E falou Vocês viram os porquinhos Que estavam por aí Que assim Tinha uns porquinhos aqui Alguém falou assim O matador de porquinhos É aquele lá Só que agora Preste atenção O cara que tinha demônio Estava vestido Estava limpo Estava são E estava conversando Esquece os porcos Tem um homem ali Que ninguém podia Fazer nada por ele E que agora Esse homem está transformado E aí o pessoal Vai para a cidade E diz Sabe o maluco? Não é mais maluco Sabe o pelado? Não é mais pelado Para e pense Olhe bem A notícia chegou lá Que tinha um camarada Com a vida Totalmente contrária Que ninguém nunca Pôde fazer nada Por ele E esse indivíduo Era conhecido As pessoas Quando o viam Passar na rua Sabiam quem ele era As pessoas Sabiam que ele era Uma ameaça Para a sociedade As pessoas Sabiam que ninguém Queria se relacionar Com ele Ele era um vivo Vivendo com mortos Pois ele morava Nos sepulcros Ele se feria Ele gritava Ele atacava pessoas Ele era basicamente Um irrecuperável E de repente Jesus chega Naquela região Onde não tinha Um crente Onde nenhum De seus discípulos Tinham condições De desempenhar Uma função De sucesso E Jesus Enfrenta Uma tempestade A incredulidade Dos discípulos A hostilidade Do povo Daquela região Simplesmente Para ter um encontro Com um homem Que nós Que nós não sabemos Nem o nome dele Porque as vezes O estilo de vida Acaba se complicando Tanto Que o que nós recebemos Sobre nós É um título Pejorativo É o caloteiro O mentiroso O fofoqueiro O promiscuo Quando olhamos Para esse ambiente Não dá para entender O que Jesus Está querendo Com aquele homem Que ninguém Daria nada Por ele Agora aquele homem Está limpo Sentado Conversando Com Jesus E Jesus Então diz Eu vou embora Daqui Eles não me querem Aliás Eles não querem Nem a mim E nenhum dos meus discípulos Eu sou rejeitado Aqui E Jesus Então Vai sair Daquele ambiente Quando ele vai sair O homem Diz assim Eu gostaria De ir com o senhor Jesus E Jesus Disse não Comigo Você não vai Você vai ficar aqui E você vai mostrar Para toda essa nação Dez cidades Pagãs Decapulhas Você vai mostrar Para este povo Quão grandes coisas Fez o senhor Por você E como ele teve Misericórdia de você Eu estou indo embora Mas eu vou deixar Você Aqui Quem é você O ex-endemoniado O ex-louco Quem é Como é que vão acreditar Nesse camarada Não é de hoje Que nós sabemos Que as pessoas Não gostam De gente Que consegue mudar Não é de hoje Que nós sabemos Que pessoas Tem muitos problemas Com quem resolve Viver uma vida Direita Por isso que Muitas vezes Você diz assim Pastor Eu não faço nada Pastor Eu lá no trabalho Eu trabalho direitinho Eu chego no horário Eu faço tudo certinho Eu desempenho A minha função E eu estou sendo Tão perseguido O que está acontecendo Comigo O que está acontecendo Com você Todas as vezes Que você faz o certo Você passa uma mensagem Para quem está fazendo errado Que é possível Fazer certo Que é possível Ser honesto Que é possível Ser direito Ser certo Inevitavelmente Vai incomodar As pessoas Quando nós olhamos Agora Jesus disse Para esse homem Você não vai comigo Você vai para a sua casa Você vai para os seus Você vai mostrar Para eles Não é falar Porque em casa Nós não pregamos Com Bíblia Em casa Nós pregamos Com vida As pessoas Que estão ao nosso redor Não querem saber O quanto nós conhecemos De Bíblia Eles querem saber O quanto a Bíblia Transformou a nossa vida É assim que funciona Esses dias Eu fui Eu estava aqui em São Paulo E eu ia ministrar Uma palestra E um dos coaches Mais renomados Do Brasil Foi me buscar E aí No carro Eu, ele E a esposa Ele me olhou E me disse assim Pastor Cláudio Se o senhor tivesse Um conselho Para me dar Qual o senhor Me daria Eu olhei para ele E para a esposa E disse Que essa sua mulher Seja sempre A sua maior fã Enquanto ela For a sua maior fã Você É um homem Bem sucedido Mas quando ela Não acreditar Mais em você Você Vai se tornar Uma fraude Porque a nossa família É a nossa primeira congregação É a nossa casa Eles tem até Porque preste atenção Se ele mudou de vida Todo mundo sabe Que ele é um ex E esse é o problema Quando você é alguém Que viveu uma vida Ruim lá atrás E agora Tem uma nova conduta Sabe o que as pessoas falam? Fica de olho nele Fica de olho Já, já Pau que nasce torto Nunca sem direito Mas se você Sempre foi gente boa E um dia falhou Sabe o que as pessoas falam? Nunca confiei Tinha alguma coisinha Credibilidade Jesus mudou a vida Deste homem É verdade Ele estava nu E agora estava vestido Ele era um louco E agora está a ação Ele era um perigo A sociedade E agora Está oferecendo perigo Para as Estruturas do inferno Porque ele chega Naquele local Com o poder de Deus Mas quem é que vai dar crédito Para ele? Quando você vai começar Uma nova vida Aprenda Que um período Vai ter que ser gasto Com o descrédito De gente Que não vai acreditar Que você mudou Porque você tem passado E nós não podemos Mudar o passar De ninguém Só que Não tem a ver Contigo Xavier O que nós podemos É influenciar Futuro Amém? Quando o Eliseu Manda a viúva Pedir Vasos emprestados Não interessa O que tinha no vaso É vaso vazio Se tinha cachaça Se tinha homossexualidade Se tinha violência Não interessa o que tinha O que interessa É o que vai ter agora Entendeu? Esvazia o vaso E deixa que eu encho Eu coloco um são E agora ele vai ter Uma nova finalidade Vai ser cheio de mim E não do mal Que estava antes Então Jesus olha Para esse indivíduo E vai devolver a ele Quem aqui jogou A bolinha de gude Quando era Que as bolinhas de gude? Nossa, legal Você lembra quando Você perdia tudo? O que você tinha que fazer? Sair Da brincadeira Não era? Mas aí você tinha um amigo Que te emprestava Umas três bolinhas E com essas três Você voltava para o jogo Jesus está dizendo Para você hoje Você jogou seu crédito fora Sua credibilidade No seu casamento Para com seus pais Para com seus filhos Para com o comércio Para com a vida cristã Você jogou fora Mas hoje eu vou devolver Você ao jogo Eu vou colocar crédito Para que você possa Ingressar novamente E mudar seu futuro Você está conseguindo entender? Nós precisamos entender isso E a maturidade Esse homem Ele vai reconstruir A sua credibilidade Imagine Ele chegando em casa Depois que encontrou com Jesus E o pessoal falando Olha ele aí Quem é? Nossa, confusão E ele chega em casa Pensa Vestido Vestido Tão bonitinho Ele falando Bom dia Família E o pessoal Olha mesmo Grita de novo Arranca a roupa Porque depois da credibilidade O próximo passo Sabe qual é A desconfiança O pessoal fica olhando Para a gente desconfiado Não fica? Mudou mesmo? Mudou mesmo? Mudou mesmo? Mudou nada Quer tomar um negocinho não? Mudou nada Mudou nada Isso aí é fogo de palha Já já está na vida antiga Pois é querido É um grande desafio Ter que lidar com essas situações Com desconfiança 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 É assim Isso faz parte Da nossa reintrodução Nesse jogo Deixar esse velho homem Para trás E tudo aquilo Porque todo mundo tem passado Todo mundo tem passado Todo mundo tem passado E louvada seja Deus Por isso Ninguém aqui tem direito De falar do outro Tem? Fala Ninguém aqui tem não Querido É um grande desafio Eu lembro É No começo Até fui falar Com uma irmãzinha Que foi falar comigo ali Como é que as pessoas Desconfiavam No começo do meu ministério Por eu pregar desse jeito Assim Extrovertido Fazendo os outros rir Deu uma confusão No meio evangélico Ah Esse bastão É um palhaço Quem já escutou isso Levanta a mão Para a gentileza Aí Está vendo Como é que me fere Até hoje Você é um animador De auditório Um palhaço Não tem conteúdo Escutei tudo isso Sabe o que eles falavam Já já Está envolvido No escândalo Porque isso É um irreverente Só porque eu sou bem-humorado Isso mesmo Que dane-se Tem gente que diz Que veio para esse mundo Para sofrer Sofrer é verbo Falei isso aqui já Verbo só faz sentido Se for conjugado Então para com esse negócio De sofrer Se conjugar o verbo Pelo menos Não conjuga na primeira pessoa Na segunda pode Eu não sofro Mas tu sofre Nós não sofremos Vós sofreis Eles sofreis Aprenda uma coisa Se você não precisa Da aprovação De algumas pessoas Por que vai se importar Com a crítica delas Você tem que saber Quem você é Estão querendo roubar Sua identidade É isso? Causando caos Na sua mente Quando eu olho Para esse texto O que eu vejo Eu vejo a desconfiança Sim Porque ela existe Para todos nós Que estamos reconstruindo A nossa credibilidade E depois disso Que vem a consistência Quanto tempo isso dura Eu já estou 29 anos No caminho do Senhor Você nunca viu Meu nome envolvido Em escândalo Eu tive um problema Uma vez Que eu falei uma besteira Mas pedi desculpa Também não sou perfeito Certo? Mas Eu não tenho O pessoal ficou esperando O dia que eu fosse cair Mas nada Meu pai casou oito vezes Eu casei uma só E vou com a minha mulher Até o fim Em nome de Jesus Ou na alça Ou no caixão De preferência Eu quero ir na alça Para ela não sofrer Com o meu falecimento É uma verdade Eu gosto tanto dela Que eu não quero Ver ela chorar No meu sepultamento Eu estou mais preparado Para chorar no dela Entendeu? Se mostrar isso Para ela depois Acabou o casamento Mas deixa eu te Eu te falar O tempo foi passando E aí sabe o que acontece? A reputação Vai se consolidando E aqueles que te perseguiam Começam a te defender Agora é um homem de Deus Agora é uma mulher de Deus É assim que funciona Aqueles que te perseguiam Às vezes no trabalho Agora chegam perto de você E dizem assim Como é que está aquela igreja Lá que você frequenta Como é que é o nome? Aí você fala Aí Ele diz assim Quando são As reuniões lá? Aí você diz Aí ele vem no cantinho Assim e diz Leva o nome da minha família Aqui Escondidinho assim Para ninguém ver O que é isso? Isso é Deus consolidando E mostrando que aquilo Que ele fez na tua vida Está mudando a vida Das pessoas que estão Ao seu redor O evangelho verdadeiro Ele não muda só A nossa vida Ele muda a vida Da nossa casa As pessoas têm que querer ver Porque aquilo que ele faz Em você Instiga E quanto maior a intimidade Mais coisas ele pode fazer Gente Se tem uma passagem bíblica Que me confunde Eu falo para você É o tal do Lázaro Olha Quanto maior o relacionamento Pastor Mais coisa Mais difícil Deus pede dos crentes Porque preste atenção O Lázaro está doente Jesus não vai O Lázaro está morrendo Jesus não vai O Lázaro morre Jesus não vai Quatro dias depois Jesus chega lá Atrás a Dérrimo Em Betânia Chegou dando um rolezinho A Marta já veio Olha Se o senhor estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido Jesus falou Martinha Vai lá Chama Maria Para vir aqui Que eu estou querendo Conversar com você Aí Marta foi lá E falou Para Maria Vamos lá Que Jesus está te chamando Aí veio a Maria Com a mesma ladainha Se o senhor estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido Jesus deve ter falado Querido Até para tu falar Tu é retardatária Isso tua irmã já falou Fica quietinha Maria Vamos lá Dar uma olhada No Lázaro Pô gente Sabe o que Jesus Falou para o ladrão Da cruz No dia que o ladrão Morreu Ainda hoje Estarás comigo No paraíso Se Lázaro Com quatro dias de morto Está onde? No paraíso Maneirão lá Feliz da vida De repente Escuto uma voz Lázaro Lázaro Deve ter falado Não Ele não vai me chamar De volta Não Isso não é coisa que pede Lázaro Sabe o que Lázaro Deve ter falado Para o anjo Quatro dias Vim passar só o carnaval Aqui Na verdade Só o filiado Aqui Já estou voltando Quanto maior For sua intimidade Com Deus Mais coisas Você quer viver O incrível Com Deus? Quem quer viver O incrível Sensacional O extraordinário Então querido É intimidade É assim que tem que ser Esse cara Está vivendo O incrível Dois anos e meio Depois Nós vamos sair De Marcos Cinco E vamos Para Marcos Sete Versículo Cinquenta Por aí Finalzinho Do Marcos Sete Jesus Dois anos e meio Depois dessa Primeira visita Ele volta A Decapolis Pelas terras De Tiro E de Sidon E em Decapolis Ele vai fazer A segunda Multiplicação Dos pais Quando Jesus Chega em Decapolis Quando Jesus Chega em Decapolis Quando Jesus Chega em Decapolis Tem quatro mil homens Sem falar Mulheres e crianças Para ouvi-lo Pergunto eu Para você Quem Jesus Deixou em Decapolis Para falar Sobre Ele E para mostrar Sobre Ele Você consegue entender Quem era Gadareno Gadareno era um camarada Que poderia ser usado Por Jesus Para mudar As pessoas Que estavam ao seu redor Cada um de nós Temos o nosso grupo De influência Se ele é grande Se ele é pequeno Isso não é o que Está em questão O que está em questão É Que o ambiente Que eu estou inserido Ele vai mudar Por quê? Porque o evangelho Está em mim E o evangelho Ele traz mudança Ele traz transformação É assim que funciona Na vida Eu preciso definir Se eu sou termômetro Ou se eu sou termostato Um termômetro É um aparelho Usado apenas Para medir a temperatura Do ambiente Um termostato É um aparelho Que diz A que temperatura O ambiente fica Depois que ele chega É muito importante Nós entendermos isso Nós estamos inseridos Na nossa rede De relacionamento Eu tenho a minha Você tem a sua E provavelmente Eu não sou capaz De transformar a sua Porque essa não é A minha função Essa é A sua função O que precisamos É permitir Que esse evangelho Mude A nossa vida Mude A nossa história Porque o povo Já está Farto De palavras Que o povo Quer ver É Mudanças Você sabe Que um dos maiores Inimigos Da expansão Do evangelho É o mau testemunho De algumas pessoas Que se dizem Andar com Jesus Nós precisamos Sair daqui Hoje Esse é o meu propósito De vir aqui Foi isso que Deus Colocou no meu coração De fazer com que você Saia realmente Para casa Com uma visão Missionária De transformar vidas E como já foi dito Aqui Não Simplesmente De fazer um novo Convertido Mas de fazer um discípulo De ensinar as pessoas O que é relacionamento Com Jesus Porque um convertido Ele normalmente Já fica satisfeito Com o que alcançou Sua salvação Um discípulo não Ele vai atrás De outras pessoas Ele vai Não interessa E presta atenção Quanto pior for a pessoa Quanto pior for a pessoa Vai atrás dela Porque a mudança dela Vai causar Um grande Impacto Agora Jesus volta Eu fico imaginando Quem vem aí? Jesus? Não Quem é que está chegando Em Gadara? Por que nós devemos vê-lo? O que Que ele tem? Cara O homem que está vindo aí Ele é o camarada Que fez aquele indivíduo Mudar De vida Aquele cara Que era famoso Porque andava nu Atacando as pessoas Desequilibrado Ele mudou Mas como ele mudou? Ele mudou Porque Cristo Mudou a vida dele As pessoas Estavam interessadas Em ver Jesus E também olhar O indivíduo Que outrora Vivia nu Se você lembrar Da passagem De Lázaro Voltamos a ela As pessoas Viam de longe Para ver Jesus Mas para ver também Lázaro E muitos queriam Matar Lázaro De novo Porque as pessoas Estavam acreditando Em Jesus Por causa de Lázaro E Lázaro Não estava nem aí Só deve ter falado Com Jesus Se matar agora Por favor Me deixa quieto Você consegue entender isso? Então hoje Sabe o que acontece? Primeiro Nós estamos sofrendo Porque as pessoas Não nos aceitam Porque isso Porque aquilo Eu não estou nem aí Estou nem aí Estou nem aí Estou nem aí Vai para a internet Ver o que as pessoas Falam de mim Se disseram que eu sou Anticristo O senhor prega desse jeito O senhor deve ser O anticristo E eu escrevi lá mesmo Se eu for o anticristo Você deve ser a besta Você está rindo? Por quê? Porque o último estágio Dessa história Sabe qual é? A inveja dos imutáveis Quem não muda de vida Quem não vence Aí tem que ficar dizendo Aí olha para você Que emagreceu 30 quilos Nossa Emagreceu hein Mas acabou também Está velha Está bagunçada Porque tem gente Que não gosta Não gosta de ver As coisas acontecerem Na sua vida Aí você tem que decidir Você está querendo viver Para impressionar os outros Ou você está querendo viver Para agradar a Deus Eu não estou nem Ah É Não é Se tem uma palavra Que eu uso muito Me permita aqui Pastorzão É o dane-se Dane-se Não é? Por quê? Porque nós temos que aprender Uma coisa preciosa Nosso propósito É viver o que Deus tem Para nós Se as pessoas vão entender Ou não Certo? Nós vamos viver Então pare de ficar abatido Descubra o que Deus Quer fazer através de você Na sua rede De relacionamento É assim Que Funciona E você vai ver Que a sua vida Vai ficar mais Fácil Quem imaginava Que aquele indivíduo Seria Um evangelista Tão poderoso Ninguém Se você estivesse lá Você o escolheria? Provavelmente não Mas ele escolheu E muito mais Do que ter escolhido Aquele homem Ele escolheu A mim E a você Acreditando Que nós também Podemos mudar O ambiente Cujo qual Nós estamos inseridos Saia daqui hoje Leve Jesus Para a sua casa Para a sua família Leve mesmo Mas fala Para o mundo espiritual Chega dentro de casa E diz Jesus está aqui Chega na empresa Chega para o seu casamento Chega para os seus filhos É assim que funciona E o ambiente vai mudando Posso ouvir um amém? Você pode ficar de pé? Feche seus olhos Pode fechar que ninguém Vai pegar nada seu não Só porque eu sou Carioca E flamenguista Não é? Saudações Feche seus olhos Feche aí Isso Feche seus olhos Senhor nosso Deus Muito obrigado Pela oportunidade Que o Senhor nos tem dado De acreditar em nós De olhar no ambiente Onde muitas pessoas Não dariam nada Para o nosso futuro As sentenças A respeito De nossa família De nossa caminhada De fé De nossos filhos Do nosso casamento Às vezes Da nossa saúde Não é das melhores Mas nós vivemos Pela fé Servimos um Deus Que é todo poderoso Acreditamos Que o Senhor Nos escolheu Porque nos ama Não somos merecedores Mas te agradecemos Por demais Tal escolha Seja conosco Senhor Nessa caminhada De fé Nos blindando Nos dando condições De entender Quem somos No Senhor E o que somos Capazes De realizar E também De suportar Que todas as oposições Que se levantam Contra nós Caiam por terra Que a nossa casa Seja morada Dos teus anjos Que sejamos casados Para sempre Que aquilo que nos une Sempre será mais forte Do que todas as forças Empregadas Para nos separar Nossos filhos São flechas Na mão de um valente Que vão chegar Em lugares Que nós não chegamos Eles são heranças Do Senhor Desta terra Comeremos o melhor Porque o Senhor É o nosso refúgio E a nossa fortaleza Vamos amar pessoas Vamos cuidar De pessoas Oh Pai Não descartamos Ninguém O máximo Que fazemos É reposicionamos Pessoas Ajuda-nos Oh Pai Nessa caminhada Que o teu espírito Continue conosco Que a tua palavra Seja a nossa bússola Que os teus anjos Sejam auxiliares Fica conosco Senhor Porque Nossa função É mudar a vida Das pessoas Com aquilo que mudou A nossa Que mais Do que te amar Que possamos Amar tudo aquilo Que o Senhor ama E que assim seja Na nossa vida Em o nome De Jesus Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus Olá Pastorzão Uau Muito 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 obrigado Foi muito bom Muito bom Obrigado 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 Obrigado